Olá, meu nome é Mateo, eu tenho 23 anos e sou da Itália. Oi, meu nome é Maria Paula, eu sou da Colômbia. Eu faço Engenharia de Produção na Universidade de Los Santos. Oi, gente, eu sou Santiago, da Argentina, da Faculdade Nacional do Nordeste. Estou fazendo graduação de arquitetura. Eu sou Genki, sou do Japão, faço língua portuguesa no Japão, na Universidade de Sofia. Minha experiência aqui no Brasil foi muito linda. Aqui todo mundo é muito carismático, muito simpático, eles sempre atendem muito bom as pessoas. E isso foi incrível, porque aqui você tem uma cultura muito rica, é incrível isso. Você aprende muito do Brasil e também das pessoas da fora. Antes de chegar aqui, eu não sabia nada de português. Tipo, eu estava no curso de português no Japão, mas, tipo, na hora do Japão, só escreve, só lê, então não fala, né? E aí, chegar aqui, aprendi a falar português. E aí, eu encontrei meus amigos, e agora é muito incrível. Minha experiência de intercâmbio é muito incrível. Porque, antes de chegar aqui, eu não tinha nenhum amigo estrangeiro. E aí, agora tem um monte de amigo estrangeiro. E aí, a gente trocou ideia e trocou cultura também. Acho que o método de estudo aqui é muito diferente daquele europeu, especialmente daquele italiano. E é só acostumar-se e depois é uma boa experiência, um outro tipo de estudo, mas que você pode gostar. E gostei muito de morar no Brasil também, da cultura, das pessoas que são muito abertas, que compartilham tudo em preciso. A gente foi pra festa com amigos brasileiros, outro país também. É, minha experiência foi muito legal. E agora vou ter muita saudade das pessoas que eu conheci aqui, porque as pessoas brasileiras são muito legais, são muito amorosas. E eu me senti em casa. Eu realmente recomendo fazer intercâmbio na Unicamp, que é uma das melhores universidades de Latino América. Se eu poderia dar uma sugestão pra vocês, é curtir o intercâmbio. Eu acho que o intercâmbio é uma experiência incrível. Nunca vai se arrepentir. Tem muitas coisas acadêmicas, também culturais. Eu acho que é pra desfrutar. E recomendo a toda pessoa vir pra Unicamp. Eu recomendo pra todos pra fazer intercâmbio aqui na Unicamp. Tem muita gente gentil, simpático, inteligente. Eu recomendo muito. Recomendo absolutamente a experiência do intercâmbio, aqui na Unicamp especialmente. E se você tem dúvidas, não tem que escutar o seu cérebro, mas só chegar aqui e curtir o intercâmbio. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti